E aí meus amigos, como se profissionalizar com o Arduino? Como ganhar dinheiro usando a plataforma Arduino? Bem, neste vídeo aqui eu vou apresentar para você a melhor forma de fazer isso. Mas antes disso, dá o like, comenta esse vídeo, diz o que você acha aqui desse tema, coloca aí os teus desejos, as tuas sugestões, para que possamos fazer mais vídeos, beleza? Bem, aqui é o canal L Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. E aqui o meu foco é desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial para você robista, para você programador profissional, ou para você que é professor de tecnologia, de robótica, de informática. Você que quer aprender Arduino, Raspberry Pi, robótica, Inteligência Artificial, Python, CC++, Computação em Nuvem com ChatGPT e Google Cloud Platform e Sistemas Linux, seja muito bem-vindo. Respondendo a pergunta, como me profissionalizar com o Arduino? Bem, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Já gravei vídeo sobre isso, mas eu vou dar uma introdução básica e rápida aqui. A quarta revolução, assim como todas as outras três anteriores, elas fazem com que novas profissões surjam, profissões desapareçam, profissões sejam menos requisitadas, outras sejam mais requisitadas. Faz com que uma determinada profissão tenha que ter uma especialização maior. Enfim, a revolução, ela mexe com o mundo profissional. Ela mexe com as pessoas, ela mexe com os empregos, ela mexe com o mercado, ela mexe com a indústria. Qualquer revolução que você tiver. A primeira revolução fez isso, a segunda, a terceira, e nós estamos vivendo a quarta. A quarta revolução, se você ainda não sabe, dá uma olhada aqui no meu canal, nessa playlist aqui, de leitura diária do livro de robótica com inteligência artificial que você vai ver. Mas, eu quero dizer para você que a revolução, ela tem essa característica. Eu criei esse folder justamente para isso. Entre na jornada da revolução 4.0, na internet das coisas, IoT, inteligência artificial, IA e robótica. Então, nesse folder, eu mostro diversas oportunidades que você deve, não é que você deve não, que você pode desfrutar de cada uma delas. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas a pergunta do vídeo é como se profissionalizar com o Arduino? Como eu posso ter uma profissão usando o Arduino? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender quais são as profissões possíveis, hoje, de você ter com o Arduino. A primeira delas que eu queria trazer aqui, a primeira profissão delas é ser, e a principal que eu quero falar, é você ser, não é? Na verdade, eu vou deixá-la por último, tá? Então, eu vou falar aqui de outras e vou deixar essa aqui por último. Mas, vamos lá. Nessa área, você pode ganhar dinheiro desenvolvendo produtos. Então, é possível, sim, você desenvolver produtos com o Arduino. Agora, claro que você tem que observar a legislação para fazer o produto conforme a legislação. Você não vai pegar o Arduino e colocar lá na indústria, do lado de uma bomba, girando no ambiente agressivo, na atmosfera explosiva. Não é isso. Inclusive, tem muitas pessoas que querem fazer isso. Calma, não pode usar o Arduino em qualquer lugar, porque tem requisitos normativos que impedem o Arduino, por características construtivas, de instalar. Tá bom? Então, você vai precisar pegar o chip do Arduino, embarcar, fazer um projeto de uma placa, de um circuito impresso diferente, tá? Então, ó, produtos, você pode desenvolver, mas você tem que ter cuidado onde você vai colocar. Você pode ser um programador, não é? De Arduino, se você colocar aí no Cato, no 99 Freelance, enfim. Sites de busca de emprego, sites de freelancer e colocar a palavra-chave Arduino, você vai encontrar pessoas buscando pessoas profissionais que saibam programar com o Arduino. Seja para trabalhar como CLT ou para trabalhar como freelancer. Então, você pode ganhar dinheiro com o Arduino sendo um programador. Seja trabalhando para você como um PJ, como uma pessoa jurídica, ou freelancer, ou trabalhando como um programador CLT, ou seja, você ter a sua carteira assinada. Coloca aí no Cato, já fiz vídeo sobre isso também. Coloca aí no Cato, 99 Freelance e diversos sites de freelancer que você vai encontrar pessoas buscando profissionais que saibam programar com o Arduino. Outra oportunidade é você desenvolver serviço, tá? De internet das coisas. Existem pessoas hoje que trabalham ganhando dinheiro com automação, fornecendo o serviço de automação. Não vendendo o sistema de automação, que já é algo mais complicado, mas vendendo o serviço, por exemplo, portaria remota, reconhecimento facial, reconhecimento de padrões para acesso, enfim. Existe oportunidade nessa área. Agora, a oportunidade mais, assim, que você tem que mergulhar, que o Arduino foi feito para isso, é você ganhar dinheiro sendo um professor de robótica, tendo a sua escola de robótica, tá bom? Então, é você. Você pode ganhar dinheiro sendo um professor de robótica, inclusive esse é outro livro que eu escrevi, tá? Você pode ter contrato em escolas públicas fazendo concurso. Você pode ter contratos em escolas privadas. Já fui convidado para ganhar dinheiro dando aula. Você pode fazer cursos livres. Você pode fazer cursos em co-works e juntar filhos, né, de pais que querem que o seu filho aprenda tecnologia. Você pode desenvolver um curso online, ao vivo, da mentoria, dar aulas pela internet, de programação com o Arduino. Então, existe esse nicho para você ganhar dinheiro. Existe também a possibilidade de você ter um negócio, um negócio com o Arduino, que é uma escola de robótica com o Arduino, que eu estou desenvolvendo. Não sei se você já viu, mas se você colocar aí no YouTube Minha Escola de Robótica, você vai encontrar o meu canal de YouTube que eu foco em empreendedores de escola de robótica. Você vai encontrar esse canal onde eu mostro isso. Como você ganhar dinheiro com a escola de robótica. Eu estou montando a minha aos poucos, mas é um negócio que vai, ó, né? Na verdade, a escola é a escola de tecnologia e programação, né? E aí eu vou dar aulas de robótica. Por quê? Tecnologia não vai deixar de existir. As crianças precisam aprender tecnologia. Então, a escola é de tecnologia. E uma das formas de você ensinar, hoje, é usando o Arduino. Mas nessa escola de tecnologia, você pode dar aulas de Arduino, de robótica, de programação, de lógica de programação, de eletrônica, de robótica, de informática, de inclusão digital. Aulas de tecnologia para crianças e adolescentes. é uma oportunidade. Eu considero que a oportunidade é a melhor oportunidade para você ganhar dinheiro com o Arduino. Gustavo, por quê? Por quê? Você compra uma vez. Primeiro, você está no setor da educação e a tributação é só ISS, Imposto Sobre Serviço. Então, é mais fácil de você ganhar dinheiro com isso. É mais fácil de você fazer declaração de impostos. Muito mais fácil. É muito mais fácil de você entregar o produto. Por quê? É conhecimento. Você vai dar a sua aula e o produto está entregue. Você não precisa fabricar o produto. O produto está dentro da sua cabeça. Você não precisa ficar comprando kits todo momento. Por quê? Porque o kit que o aluno usar, o outro vai usar, o outro vai usar e o outro vai usar. A grande questão é você acreditar, ter um espaço, fazer um espaço profissional, chamar a atenção e ali eu tenho certeza que no médio e longo prazo, não vai ser no curto prazo, não vai ser amanhã que você vai ganhar muito dinheiro, não, mas no médio e longo prazo, as pessoas vão saber que assim como tem a padaria do bairro, a farmácia do bairro, a academia do bairro, tem a escola de tecnologia do bairro e vai ser a sua. Então, a forma de você ganhar dinheiro com o Arduino é dessa forma. E me seguindo aqui, você vai ter os elementos pedagógicos, porque uma escola precisa ter uma pedagogia para você ganhar dinheiro com isso. Então, eu tenho esse livro de robótica com inteligência artificial, que é o livro mais aprofundado, para você aprender do básico ao avançado, essas tecnologias aqui de programação, de internet das coisas, de inteligência artificial e de robótica. Eu também tenho um livro extremamente pedagógico para professores e alunos, onde através desse livro você vai aprender consequências práticas, ações práticas e rápidas, como montar projetos básicos com o Arduino, focando ali em crianças e adolescentes. Então, tem um livro aqui que você vai seguir a didática especificamente para o Arduino. E o Arduino é muito top para isso, porque existem muitos kits aí que você tem que comprar licença, que são caros, que a empresa não disponibiliza facilmente para você comprar na internet, você tem que pedir orçamento. Já teve um que eu tive que pedir orçamento, eu quero apertar no botão comprar, chegar e usar. E o Arduino é open source, você consegue comprar tranquilamente, se você quiser agora, você vai na internet e compra um kit de Arduino. Não precisa pedir orçamento, não precisa pedir bênção a ninguém, você vai lá e compra e pronto, implementa nos seus projetos, no seu negócio. Então, é dessa forma, Gustavo, quero me profissionalizar com Arduino, está aí. Quer ganhar dinheiro com Arduino, Gustavo? Está aí. Então, você já tem essa dica, essa sugestão minha. Meu conselho é que você me siga no meu canal do YouTube Professor de Robótica com Arduino, escreve aí Professor de Robótica com Arduino e escreve também aí Minha Escola de Robótica. Esses dois canais, um canal é pedagógico e outro canal é para negócios. Um canal é para o professor, não é para o professor, e o outro é para o empreendedor. Inclusive, eu estou escrevendo um outro livro de Escola de Robótica com Arduino. Quando eu tiver a Escola de Robótica funcionando, em pleno funcionamento aí, com certeza, outro livro vai estar sendo lançado. Eu estou escrevendo toda a minha trajetória. Não é fácil, é difícil, não é difícil porque é uma luta contra você mesmo, é uma luta para você conciliar isso com sua vida, mas vai valer a pena desistir jamais. Quer ganhar dinheiro com Arduino? Segue essas dicas e eu te espero no próximo vídeo. Abraço!